mostrar um pouco da da ferragem do nosso nosso da nossa ampliação né que as fundação os arranque de pilar sapato grade com três oitavos que foi meu amigo não nelson nelson está lá na parte da frente onde vai ser feito essa concretagem aqui ó dessas fundação ele tá mexendo com a escavação lá lá na outra se quiser deixar o material aqui provavelmente vai ser então a gente tá mostrando aqui ó a forma da da fundação as grades da sapata né a parte dos arranque dos pilares com seis ferros que tem ferro de meia ferro de 10 milímetros tem um pouco a ferragem um pouco superior ao necessário porém isso aqui não tem nunca tem é preocupação né ferragem de viga tudo bacana ferragem positiva com dobra então essa ferragem a gente tá mostrando porque tá identificando o processo de estribo processo de de dobra de ferragem ancoragem né você tem um canteiro de obra que a gente tá fazendo algumas ampliaçãozinha então é por aí o caminho ó ferrar das vigas de baldrame e arranque de pilares e aqui vai dar uma obra comercial pequena não é nada grande só uma pequena ampliação esse aqui já foi um projeto que a gente realizou agora há pouco tempo olha só que beleza né as quadrilhas em alumínio veio de goiânia aqui também a parte do do preventivo de incêndio para toda a obra tá tá organizado né tá esperando aqui uma parte de tubulação para ser feito mais uma rede esse aqui é um hospital de juína mas a vedete dessa ampliação aqui é essas esquadrilhas hein tô mostrando meio aleatório aqui mas é interessante aqui tinha um pé tem um pé né tinha um pé maior mas acabou podando e ressuscitou pé de piqui interessante né essas janelas são dez alumínio automatizadas aqui a parte de fisioterapia onde nós conseguimos projetar dois apartamentos no superior e uma fisioterapia para o hospital aqui no térreo tudo em anexo então a gente vai mostrar agora essa continuidade aonde a gente vai ter a questão da fachada e a chm fazer a center sul entregando material para nós aqui vamos mostrar a fachada já que mostramos a lateral vamos mostrar a fachada também uma fachada simples porém essas esquadrilhas fizeram toda a diferença né fizeram toda a diferença a lateral aqui como é do proprietário também pode se fazer essa colocação de ar-condicionado nas paredes lateral lá coberturinha para não chover na área do poço de iluminação é muito bom ficou ótimo torre da caixa d'água é isso aí vamos falar vamos para frente vamos para frente